Todos temos imensos motivos para celebrar a vida ao longo de um ano, já se sabe. Mas pouco se poderá comparar à Boa Nova de, em 2024, Aveiro ser a primeira capital portuguesa da cultura. Porque cada um de nós é o passado, o presente e o futuro desta terra. Nesta geografia que a água moldou, com a sua força e todos os seus horizontes, mora uma identidade plural. Aqui mora uma identidade plural. Com muitos rostos, saberes, idiomas, talentos. E é no porto da cultura que se firma a âncora da sua memória e se reinventam novas rotas e desejos. Ao longo de 2024, a cultura irá dialogar com quatro temas que muito dizem a agentes de Aveiro. Identidade, Democracia, Sustentabilidade E tecnologia Serão 12 meses divididos por quatro momentos e multiplicados por centenas de programas artísticos e culturais em diversos ângulos, pontos, perímetros da cidade, município e região de Aveiro. O resultado será mais e melhor para cada um de nós. Aveiro, capital portuguesa da cultura 2024. Contamos consigo para juntos construirmos um generoso amanhã. Celebremos Aveiro. Aveiro 2024 Capital portuguesa da cultura O ano como palco Um cenário infinito Um evento Câmara Municipal de Aveiro A O ano É A A Obrigado.